Nós estamos na rua 105, no setor Parque Industrial 1, em Senador Canedo. Exatamente a rua onde o Manuel Ribeiro de Santos Nascimento, de 42 anos, morava. Esse é o barracão que ele dividia com outro amigo de trabalho, com outro colega de trabalho, conhecido como Chico. A casa está aberta, né? Foi aqui exatamente onde o crime aconteceu. A porta está arrombada, porque, segundo as irmãs, elas precisaram abrir para tentar entender o que tinha acontecido lá dentro. Chegando aqui, a gente já consegue ver marcas pelo chão, marcas de sangue, algumas roupas rasgadas. É uma casa que está abandonada e essa casa aqui, segundo as próprias irmãs nos falaram, pertence ao Fábio, que seria o patrão desses rapazes que moravam aqui. E foi exatamente nessa casa, no dia 2 de maio deste ano, que o Manuel foi assassinado. Era nesse quarto aqui que ele dormia, que ele morava juntamente com o Chico, um colega de trabalho. E foi nesse quarto que as irmãs encontraram uma poça gigante de sangue. E um detalhe que chamou toda a atenção. Esse sangue era como se tivesse sido arrastado, ou seja, o corpo arrastado aqui para fora e desaparecido. Segundo o Chico, contou para a polícia, contou para a família, tudo teria acontecido enquanto ele dormia. E só quando ele acordou é que ele viu o colega morto, então teria chamado a polícia. A polícia chega aqui pelas imagens recuperadas aqui de um comércio na região, por volta da meia-noite e fica até 6 horas da manhã. E só por volta do meio-dia é que o Francisco procura uma das irmãs do Manuel para contar o que tinha acontecido. Manuel teria sido assassinado com duas facadas. E esse aqui é o quintal da casa do Manuel e aqui a gente vê um isqueiro, algumas baterias de celulares. E aqui atrás tem algumas roupas, algumas peças que eram usadas não só pelo Manuel, mas também pelo Francisco. E logo mais ali à frente tem um pouco de cinza, que segundo as irmãs foi exatamente o local onde teria queimado as roupas sujas de sangue do Manuel. Ninguém sabe como, mas o corpo do Manuel teria sido encontrado no trilho de trem que passa aqui em Senador Canedo. As irmãs do Manuel estão praticamente escondidas. Desde que o crime aconteceu, elas perderam o sossego, não só em busca da justiça, mas também com medo de que algo ruim possa acontecer a elas mesmas. Uma das irmãs que se sente perseguida está aqui conosco e ela vai contar um pouco. Por que você se sente perseguida? O que tem acontecido com você nesses últimos meses? Eu vejo que aconteceu que mataram meu irmão, então tem muita coisa por detrás disso, não foi simplesmente um assassinato. A gente sabe que tem muita coisa errada por detrás da morte dele. A senhora já viu alguém te seguindo? Já. Estava armada? Sim. Com o que? Eu acho que era uma faca, porque estava na cintura e dava de ver para cima e para baixo. Vocês tiveram que mudar de casa? Mudamos. Se esconderam. Exatamente. Mas a gente não ficou segura onde a gente estava, então a gente teve que sair e ir para a igreja. E lá sim, a gente ficou 15 dias trancado. Saía só de dentro da igreja para a cozinha e voltava novamente. O que você não lembra daquela noite? Chegaram na sua casa avisando, quem te avisou? Eu fiquei sabendo por um dos compasso que estava lá. Veio na minha casa avisar. Que era um dos moradores? Exatamente, que ficava lá com meu irmão. O nome? Chico. O Chico, então, ele dividia o barraco com o Manoel. Isso. Então foi ele que chegou aqui e contou? Exatamente. E ele contou o quê? Ele chegou e falou para mim que não tinha uma boa notícia para mim. Aí eu peguei, tomei o remédio e mandei chamar minhas irmãs. E ele começou a contar. Falou que não veio antes porque a polícia segurou ele lá. E ele não foi preso? Não. O patrão dele foi a casa da senhora? Foi. É o patrão lá do Mato Grosso ou é o daqui? O patrão do Mato Grosso é o dono da casa onde ele morava. E foi esse patrão que pediu um favor para ele? Exatamente. E como é que foi? Ele chamou ele para trabalhar com ele. E ele foi. E chegando lá? Chegando lá, trabalhou. Trabalhava dois, três meses lá na fazenda e voltava para cá. Ficava 15 dias, 20 dias e voltava novamente. Trabalhava com ele. E aí? E aí é o seguinte. Em uma dessas viagens que ele fez, que ele trabalhou aqui e ele voltou, ele contou algo para mim. E simplesmente eu falei para ele não fazer. E ele falou que não ia fazer e não quis mais voltar para lá. O patrão teria pedido para ele... Exatamente. Para ele fazer algo. E ele se negou a fazer e não quis mais voltar. Esse algo era um crime. Exatamente. Contra pessoas. Contra pessoas. Contra pessoas. Exatamente. Pessoas que moram numa terra que eu não sei onde fica. Ele queria que tirasse. Ele queria que tirasse de lá. E seu irmão não aceitou. Não aceitou. Aí ele veio para Goiás. Ele veio para Goiás e não voltou mais. Não passou nem 20 dias vivo depois disso. Essa aqui é uma outra irmã do Manuel, que também tem medo de mostrar o rosto, também se sente perseguida, também teve que mudar de casa para poder ter um pouco de sossego. Você acredita também que o motivo da morte foi a rejeição dele a fazer um crime lá no Mato Grosso? Eu acredito que sim. Eu acredito, porque ele não tem essa coragem. Não tem. Nós nascemos na igreja, crescemos na igreja, tá? Então nós conhecemos verdadeiramente quem é Deus. E sabemos a causa de uma morte, o que nos leva. Matar alguém nos leva ao inferno. E ele sabia disso. A delegacia de senador Canedo concluiu o inquérito, que apontou que o crime foi cometido por um homem identificado como Rodrigo de Souza Vieira. Ele seria um dos colegas de trabalho da vítima. O inquérito foi enviado ao judiciário. Mas até agora, ninguém foi preso. Simplesmente o assassino matou, arrumaram um advogado para ele, ele está em liberdade. Só quero justiça que coloque realmente os verdadeiros assassinos na cadeia.